Da hora, a gente tava conversando aqui sobre o grafite que você fez na 23, lá que eu moro lá perto. Você é louco, sensacional aquele trampo lá. Você falou que era um trampo que você sempre quis fazer, né? É, aquele muro ali, cara. Eu fiz dois, né? Eu tinha feito um do lado e agora eu fiz o grandão. Eu fiz do lado que tinha vagado ali, tava cinza. Mas eu sempre tava de olho naquele muro grande que tem uma referência muito grande pra mim, que é uma referência geográfica. Porque foi o primeiro mural que eu vi na minha vida, foi naquele muro que tem essa pintura, esse enivo grandão com o desenho. Então eu mandei, tá até aí, né? Mandei pra gente ver depois. Mas a importância daquele muro pra mim é que tinha um grafite do Orion e Dolly, né? Alexandre Orion, né? E o Dolly, meu parceiro também, hoje trabalha com moda e tal. E o Orion, né? O Alexandre Orion, puta, um grande artista aí. Eu não tenho nem o que dizer sobre ele. E foi o primeiro mural que eu vi e eu usava como referência para descer do ônibus quando eu tinha uns oito, nove anos, que eu ia visitar minha mãe. Caramba! Então eu sabia que quando eu vesse aquele muro, eu ficava olhando a cidade, porque quando eu vesse aquele muro, eu dava sinal. Senão eu perdia o ponto e ia me perder. Isso que eu sempre falei aqui, ele dá risada. Eu sou muito ruim também de direção, de senso de direção. E eu me acho na rua pelos grafites, mano. Fala, ó, eu tenho que virar no grafite de tal pessoa. E quando não tá mais o grafite, você vai lembrar que tinha. Que tinha, mano. Que tinha aquele grafite de tal. É muito louco isso, velho. Eu falo pra vocês, ó. Você não conhece nada, velho. Então era virar... É, não, eu sou um... Então, eu falo isso. Vira naquela esquina, ó, passando a 23, vai ter um do enivo aqui na sua esquerda. Na sua direita. Ah, sei, sei. Aí você sobe a rampa. Mas eu sou assim também. A rampa que tem o grafite lá do Zezão da 23. Você vira de... Só assim, velho. A gente vai grafitar lá pra ele não se perder quando ele sai da 23. É, mas é muito louco que eu consigo me situar até por zonas, né? Qual zona que eu tô. É verdade. Ou qual cidade, ou qual estado que eu tô pelas escritas, pela... Principalmente na pichação. Pichação tem muito isso, né? É. Cada zona ela tem uma estética, né? Então eu guardo muito isso, assim, né, meu? Pô, e aí tem muros, assim, que às vezes... Por essa ética, esse respeito que a gente tem, né, mano? Por tudo e todos, assim, que tá na cidade. É... Pô, esse muro aí, sem dúvidas, demorou 25 anos pra vagar pra eu poder fazer. Entendeu? E fiz muito feliz, mano. Saí muito cedo e fui lá fazer esse muro. Mas te avisaram ou você passou ali com a frequência? Eu passei e vi. Aí eu... Aí deu um toque na... Na Bela, na... Na Deus Seja Alombrado, minha amiga. Ela foi lá fotografar o processo. Jacaré já chegou na sequência, já fez um pisse do lado. Aliados já chegou na sequência, já fez um pisse do lado também. Já era, lotou. Eu vi aí, já. Aí depois na sequência, na semana ele veio o Slicks também, já fez umas peças ali. A Deus Seja Alombrado já fez também. Aí já fechou tudo ali. Fechou tudo. Da hora, né? Mas é da hora, né? O respeito que tem pela rua, assim, 25 anos. 25 anos, esperando a parede, mano. E aí é a parede que eu mais queria pintar, mano. É aquela da 23. É o fluxo do fluxo ali. É, mano. E é em um dia, mano. São Paulo passou. 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 São Paulo, 5 da tarde. Lá até a hora da chuva. Né, Jacaré? Até a hora de chover. Ah, Jacaré. Eu passo ali na Avenida do Estado ali também. Você acabou deixando alguns ali nos pilares ali perto do Parque Dão Pedro. Isso, é. Fizemos... É, isso. Eu fiz antes de viajar e agora fiz mais na sequência ali também. Na radial ali com os amigos aí também. Com bugre, com granja, com visada. Tá deixando bastante aí, né? Sempre que eu posso, eu tô fazendo, né? Os dias de folga do cara, o cara vai fazer mandal. É, mas é mesmo, é mesmo. É total. A minha folga é pintar grafite. Meu trabalho também acaba sendo ligado à arte. Então a gente vive isso todo dia. Da hora. Tá... Tchau. Tchau. Obrigado.